Fala galera do Global Geek, tudo bem? Fernanda aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o episódio número 5 de Thousand Stars. Mas antes não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixar o seu like maroto para esse vídeo se espalhar para mais pessoas e mais pessoas ficarem aí afim de assistir esse Dorama Belly tão legal. Lembrando também que você pode se tornar membro do canal do Global Geek e se tornar uma espécie de patrocinador. É bem simples, não custa muito caro e ajuda a gente pra caramba. É só ir aqui embaixo e clicar no botãozinho seja membro para você ver ali quais são as formas de ajudar. Mas chega de enrolação e vamos para o vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o episódio número 5 de Thousand Stars que trouxe aí grandes reviravoltas. Primeiro de tudo a gente já é apresentado no início do episódio a uma breve explicação da fatídica noite do acidente da Torfã e do momento em que o Tian passou mal ali e o coração dele falhou de vez. Essa série, olha, eu me recuso a acreditar, mas eles estão meio que dando a entender pra gente eu acho que é pra deixar a gente meio confuso aí, pra gente ficar teorizando que o Tian chegou a apostar que ele racha ou não. E isso vai ser aí um grande divisor de águas porque se o Tian chegou a apostar o racha existe uma grande probabilidade aí, né, não sei o quão surreal isso é mas existe uma probabilidade dele ter até atropelado a Torfã porque é extremamente perigoso esse negócio de racha mas não mostrou, né, ele meio que mostrou, mas não mostrou e deixou a gente teorizando se o Tian chegou a apostar que ele racha ou não. Existem diversas teorias aí na internet tem gente falando que foram os pais do Tian que atropelaram a Torfã no desespero pra ir pro hospital ver ele tem gente que fala que foram os amigos do Tian que estavam com o carro dele e apostaram racha no lugar dele e atropelaram a Torfã eu não sei dizer, eu sei que tem um mistério aí no ar e que a gente meio que vai tentar descobrir ao longo da série, né, ao longo dos próximos episódios o que é que o Tian sabe que ele não tá querendo dizer. O episódio já começou assim, com muita tensão ali e várias teorias pra saber e eu me recuso a acreditar que o meu tesourinho do Tian que ele é tão maravilhoso, tão perfeito que ele tem alguma coisa a ver com esse acidente de carro eu espero que não, de verdade porque isso vai dar uma reviravolta gigantesca na série e pode arrumar aí pra um final não tão feliz quanto eu espero que seja mas como a gente tinha parado ali no episódio anterior, né a gente descobre o que o Tian responde pro Pufá quando ele pergunta, né, qual é a relação dele com a Torfã ele simplesmente mente ele não tem coragem de contar que a relação dele verdadeira com a Torfã é que o coração dela tá com ele, né mas ele não conta ele fala que ele achou o crachá dela ali na casa mesmo e é isso aí, e aí o Pufá compra aquela história e meio que fica nisso por isso mesmo grande parte desse episódio mostra pra gente o Tian ambientado num cenário diferente porque logo no início do episódio ele pega ali uma carona com o médico e vai pra cidade grande ele tem algumas coisas ali pra resolver na cidade, né e o vilarejo fica bem distante, então ele vai de carona com o médico ele vai lá, pesquisa como fazer pipa e tudo mais e acaba que ele consegue falar com o melhor amigo dele, o Tu e o Tu fala, espera aí que eu tô indo te visitar e eles estão em Chiang Mai, que é uma cidade grande ali no norte da Tailândia e aí ele, beleza, fica lá resolvendo as coisas, almoça com o médico aí já tem um momento tenso, né, porque o médico e ele tão almoçando ali e de repente eles encontram do lado da mesa ali o contrabandista que tava meio que trapaceando com o pessoal de Pafundal e aí, de repente, eles estão envolvidos com uma máfia porque esse cara trabalha pra um cara muito poderoso de Chiang Mai que aí resolve pagar o almoço deles e meio que intimidar o Tian e o médico e que ninguém mexe com aquele cara e aí já começa a ter ali um negócio meio putz, mexeu com o pessoal errado, quem que são esses caras geralmente quando tem cidade pequena e tem uma galera muito poderosa eles estão super envolvidos com violência, assim, é um negócio meio complicado fiquei super preocupado de acontecer alguma coisa acontece, né, que na hora de ir embora ali o médico chama o Tian e o Tian e o Tian fala, olha, doutor, eu poderia ficar aqui mais um pouco porque ele vai ficar lá pra ver o Tu, né porque o Tu foi correndo lá pra Chiang Mai pra ver ele porque ele tava preocupado, eles são super best, né daí o Tu foi lá ver ele e ele falou, tá bom, fica aí aí ele vai, né, e aí o amigo dele chegou e eles ficam conversando e aí nesse momento a gente tem ali um momento muito legal deles fazendo massagem, deles indo pro spa ah, e super curtindo a vida de riquinho deles e lógico que o Tu quer saber, né, o que aconteceu com aquele amigo playboyzinho cheio dos mimos e cheio das mordomias porque que ele tá gostando tanto de ficar em Pacundal, né e aí ele conta mesmo que ele gosta dessa questão mais simples e que ele admira muito estar ali justamente com o objetivo e o Tu fica meio que sondando ele mas é isso mesmo? Mas será isso mesmo? Será que você só não quer tirar uma foto pro Facebook? e ele meio que vai descobrindo ali que o Chiang tá com crush em alguém e que ele não tá ficando só pela missão, não ele tá interessado em alguém e ele não tá indo embora justamente porque ele tá preso, fisgado ali pelo coração a gente é apresentado a um grande ápice dessa série onde é o diálogo do Tu com o Chiang e a forma com que foi desenvolvida, né, a aceitação do Chiang em relação a apresentar pro Tu qual era a grande questão ali o Chiang chega, ó, pontos que eu vou ressaltar aqui que foram maravilhosos primeiro, o Chiang chega e ele apresenta pro Tu que ele gosta de homens isso já é maravilhoso porque, né, ele já se assume gay ele já entende a orientação sexual dele e ele já deixa bem claro ele não é tipo, não gosto de homens, só gosto de você ele gosta de homens e ele foi lá e falou pro Tu mas lógico que ele tava com medo do amigo dele ser homofóbico, machista, alguma coisa do gênero e a reação do Tu é a coisa mais preciosa da face da Terra eu amei a forma com que ele lidou com essa situação com a maior naturalidade do mundo é como se você gostasse de cachorro e eu gostasse de gato não tem nada a ver, não tem diferença nenhuma além do fato de perguntar também se ele ficaria chocado se ele falasse pro Chiang que ele gosta de mulher e o Chiang claramente disse que não já quebrou ali todos os tipos de discussões homofóbicas, preconceituosas qualquer coisa do gênero que poderia existir e trouxe isso com uma maturidade maravilhosa trouxe isso com uma abordagem que eu não esperava pra GMMTV eu achei impecável, isso só fez com que Thousand Stars permanecesse como um dos meus Dorelas Belles favoritos que coisa linda, que maturidade, que inteligência realmente os 5 anos que eles ficaram pra fazer essa série valeu muito a pena porque eles conseguiram amadurecer e estruturar a narrativa e a mensagem de uma forma aí que a coisa foi muito mais encorpada ficou muito mais bem feita, bem construída muito mais sensata eu amei essa parte pra mim eu pulava de alegria quando tava vendo essa cena porque eu achei assim, incrível o Tu é a melhor pessoa, eu já quero ele como meu melhor amigo depois dessa forma com que o Chiang se assume que foi maravilhosa e a forma com que eles lidam com isso a gente é sempre apresentado ali em recortes com o Pufá lá na vila desesperado, indo na casa do Tian procurando por tudo que é lado perguntando pra todo mundo onde tá o Tian morrendo de saudade, desesperado eu acho que o amor que o Pufá tá sentindo é o amor quase pueril ele não sabe lidar com isso e ele me lembra muito assim até mesmo quando eu era adolescente aquela coisa de tipo eu tô morrendo de saudade, eu não sei o que fazer meu Deus do céu, onde tá a pessoa, pra onde a pessoa foi e ao mesmo tempo ele tenta manter aquela imagem de Durão o Earth tá sendo a coisa mais fofa do mundo nesse papel de Pufá e eu tô tipo, impressionado com a forma com que isso tá sendo feito porque é muito fofo de verdade eu fiz até uma anotação assim gente, depois do Kurosawa o Earth já é tipo o meu amor 2.0 o Kurosawa de Cherry Magic é a coisa mais fofa do mundo e o Pufá já tá sendo a segunda coisa mais fofa do mundo todos esses momentos ali que ele fica sentindo saudade o médico já começa a dar umas dicas pra ele porque o médico já deu várias sacadas quando ele tava lá com o Tian na cidade que ele meio que ficou jogando verde ali pra colher Maduro meio que deixou escapar que o amigo dele tinha uma chance e tal no final das contas, esse médico vai ser o grande cupido da história porque ele já entendeu que os dois se gostam e esses dois são extremamente cabeça dura então eu não sei aí como que vai ser, né pra que eles identifiquem um amor pelo outro então eu acho que o médico vai dar uma mexidinha ali nos pauzinhos pra fazer uma forma com que eles se encontrem e se entendam e ele foi dando umas dicas bem legais pro Pufá e ele também deu algumas dicas pro Tian que mais pra frente vão ser aplicadas mas antes disso a gente precisa falar, né que o pessoal daqueles contrabandistas filhos de uma égua foram lá e dão as porradas no Tian e no momento que eles deram um soco no peito do Tian eu juro por Deus que eu enfartei no lugar eu não sei vocês, mas eu tô desesperado a cada episódio que passa e eu vejo alguma coisa eu vou ficando mais desesperado ainda é a comida gordurosa, é escalar a montanha é correr pra lá e pra cá é levar soco no peito pelo amor de Deus, gente, esse coração não pode sofrer esse tipo de impacto e eu tava desesperado claro que, né, vai dar ruim isso aí eu já falei, já falei no review do episódio 1, do 2, do 3, do 4 vamos falar de nome do 5 esse negócio, esse coração tá dando sopa pro azar mas bom, conseguiram fugir ali dos contrabandistas, né dos males o menor o Tu deu uma ajuda ali, eles meio que fugiram e tudo mais e no dia seguinte, né, o Tu vai embora e alguém vem buscar o Tian pra ir pra Vila de Facundão e adivinha quem é, né, claramente que é o nosso tesourinho do Fufá e eu preciso dizer que o Fufá é a coisa mais fofa da face da terra, gente pelo amor de Deus, ele foi levar o tesourinho dele pra passear eles foram andar de carro aí eles foram fazer as coisas junto e ele tá sendo mais simpático e ele tá tentando ser mais sorridente ele tá tentando mimar e ele deu lá a banana sem duplo sentido, tá, mas deu a banana lá pro outro comer aí ele meio que tá, tipo, tentando ser mais carinhoso, né tá tentando expressar as coisas seguindo os conselhos que o médico deu pra ele eu achei isso muito bonitinho e claramente o Tian já tá vendo uma mudança de comportamento preciso dizer que no momento em que ele pede pro Tian chamar ele de Pi chamar ele de Pifu eu achei a coisa mais fofa do mundo embora o Tian tenha falado, né, sem graça que não combinava eu achei que super combinou e eu achei, assim, super shipável eu amo esses dois juntos eu já quero muito que isso tudo se consuma porque, olha, é perfeito é maravilhoso o Pufá é muito fofo, gente ele consegue ser muito incrível assim, nas mínimas reações que ele tem atitudes eu acho, assim, nossa, eu tô, tipo, encantado eu sei, né, que o climão tá rolando intenso ali entre os dois e continuou mesmo depois do encontro, né as trocas de olhares e aquele entra, não entra na casa na hora de ir embora à noite e eu falando entra e eles meio que não entrou e eu fiquei, tipo, pelo amor de Deus, vai lá e eles não foram eu sei que o negócio tá rolando ali intensamente e, lógico, né no dia seguinte o Tian, né, foi pra cidade pra anotar lá como que faz uma pipa e tudo mais porque ele queria ensinar os alunos a fazer uma pipa e aí a gente descobre que o Pufá é super craque em fazer pipas e ele faz pipas incríveis e aí ele até fez uma pro Tian e eles vão lá correr no gramado soltar pipa e tudo mais e adivinha o que acontece esse Tian dos Infernos né lógico que tá dando sopro pro azar o coração dele deu piripaque caiu duro no chão eu falei assim meu Deus do céu tava demorando não queria que isso acontecesse óbvio que eu não queria, né mas aí deu ruim travou tudo lá e aí a gente é colocado, né no encerramento do episódio com uma cena maravilhosa desses dois, né e de repente o negócio dá um 360 eu fiquei super tenso acabou o episódio não entendi se aquela ceninha que veio no final foi depois do episódio ou não do café eu acho que foi meio que uma cena extra mas não é colocada cronologicamente que foi super fofa também mas a gente fica ali com o Tian jogado no chão tendo um piripaque o Bifu desesperado pedindo ajuda tentando salvar o tesourinho dele com várias teorias aí que vão mostrar nos próximos episódios que o Bifu não vai saber lidar com essa preocupação toda e vai ficar super protetor o que eu também acho necessário porque o Tian não tem nada na cabeça e não tá cuidando desse coração direito, né e aí eu fiquei tipo meu Deus do céu não morra não morra não morra não morra socorro eu sei que esse episódio foi incrível maravilhoso e eu tava tipo desesperado pra falar com vocês sobre esse episódio não adianta eu vou ter que lançar ele o mais rápido possível porque foi assim esplêndido maravilhoso eu amo eu tô louco por Thousand Stars e eu tô obcecado eu só consigo falar dessa série eu sabia que ela ia me pegar desde que eu li a premissa desde que eu tava esperando o lançamento eu sabia que Thousand Stars era o meu tipo de série e eu estava certo é incrível não tenho dúvidas nenhuma que os próximos episódios vão ser muito legais também e continuem acompanhando os reviews aqui comigo porque eu quero saber agora depois de eu ter falado um monte qual é a opinião de vocês sobre o episódio 5 o que vocês acharam como vocês acharam que se desenvolveu se vocês estão animados pro episódio 6 quais são as suas teorias me contem as teorias porque eu preciso só ficar aqui com vocês o que vai acontecer nos próximos episódios não esquece de deixar o seu like se você acompanhou o vídeo até aqui e se você gostou dessa resenha a gente se vê e até a próxima tchau tchau